Essa daqui vai pra todo mundo e especialmente pro Miguel que me pediu uma música com números Porque eu mandei a canção do ABC pra vocês, né? Ele falou, faltou uma música de número, então vamos lá! Um, dois, três indiozinhos, quatro, cinco, seis indiozinhos Sete, oito, nove indiozinhos, dez de um pequeno bote E eu navegando pelo rio abaixo, quando o jacaré se aproximou E o lindo bote dos indiozinhos quase, quase virou Um, dois, três indiozinhos, quatro, cinco, seis indiozinhos Sete, oito, nove indiozinhos, dez de um pequeno bote E eu navegando pelo rio abaixo, quando o jacaré se aproximou E o lindo bote dos indiozinhos quase, quase virou Mas não virou